Estação TJ informa A Justiça Estadual manteve a prisão de um homem acusado de pedofilia que estava chantageando uma adolescente de 13 anos. O caso aconteceu no município de Vila Rica. A adolescente passou a ser chantageada pelo homem após trocar mensagens com uma mulher que também a assediou. O acusado chantageava pedindo fotos nuas até exigir o encontro para que tivesse relações sexuais. A ação durou por um longo período e somente após a vítima confidenciar o caso para uma tia é que foi registrado um boletim de ocorrência contra o réu. Ele, ao ser interrogado pela polícia, confirmou que pediu fotos nuas da vítima, mas alegou não ter conhecimento que ela era menor de idade. O réu foi preso em flagrante delito no dia 20 de dezembro de 2020. Sua defesa entrou com o pedido do habeas corpus, mas o relator do processo, desembargador Orlando Perri, além de manter a prisão, destacou que as provas evidenciam que o homem é membro de um grupo de pedofilia no WhatsApp e mantém armazenada no seu celular imagens pornográficas divulgadas por outros usuários do aplicativo. O voto do relator foi acompanhado pelos demais membros da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, da Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira. E aí E aí